E vamos voltar a falar de saúde animal, sanidade bovina, dos cuidados com os nossos bezerros. Você sabia que a diarreia neonatal é o grande vilão de uma pecuária de cria? A doença pode trazer consequências durante toda a vida reprodutiva do animal, com grande potencial de prejudicar a sua produção e a sua produtividade. Gado de engordo, ou mesmo para reprodução, todos são prejudicados quando contraem a diarreia neonatal. E você se lembra daquele dado do professor Matheus Paranhos, da Be Animal, que a gente deve perder por ano, que morre, que não chega a ser desmamado aqui no Brasil? Quase 5 milhões de bezerros, pessoal. Só que no Brasil. Quase 5 milhões de bezerros vão a óbito antes de serem desmamados. E a diarreia é uma das grandes causas dessa grande mortandade. Eu vou agora até o meu querido estado do Rio Grande do Sul, vou lá para a fronteira com o Uruguai, até a minha querida cidade de Quaraí, quem está comigo é o médico veterinário Jerônimo Barbosa Marim, ele que é consultor de demanda de grandes animais da nossa parceira de conteúdos, a Vetoquinol Saúde Animal para o Estado Gaúcho. Doutor Jerônimo, muito bom dia, seja bem-vindo ao Giro do Boi. Bom dia, bom dia, Mauro. Bom dia, nossa respeitável e querida audiência. Maravilha. Um grande abraço a todos os gaúchos, né, que depois daquela tragédia que aconteceu lá, aquelas enchentes lá, deram a volta por cima. Vai ter agora uma querida Expo Inter. Eu queria que todo mundo fosse para a Expo Inter lá, homenagear os produtores rurais. Vai ser muito, muito, muito bacana lá na minha querida cidade de Esteio. Mas, doutor, vamos lá falar. Me explica um pouquinho, rapaz. A diarreia neonatal é um pepinaço dentro das fazendas de cria aqui no Brasil? É um grande problema, né, na pecuária de corte e na pecuária leiteira também. A diarreia é uma afecção que atinge o sistema digestório. E a gente considera neonatal dos 0 aos 30 dias, né? Tá. E os agentes etiológicos que causam a diarreia são bactérias, vírus e protozoares, como tu havia falado. E cada um deles tem um mecanismo de ação, né, que causa a doença e atinge o animal em determinados momentos ali do início da vida. Diarreia, então, mata. 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 Porque, como eu te comentei, num primeiro momento, né, a Escherichia coli e os vírus, o rotavírus, começam a fazer o estrago. Depois nós temos o coronavírus, que faz parte também da etiologia. E, mais para o fim, a Zeimérias, o Criptosporidium e a Salmonell. Entendi. Então, um deles tem um mecanismo de ação que causa dano ao trato gastrointestinal. Entendi. E tem que... O que acontece com os animais? Eles têm a diarreia, né, que é o que dá nome à doença, que é a maior produção de fezes e acosas e pastosas, né? E depois leva o animal à desidratação, depressão, anorexia, que o animal para de se alimentar. No fim, uma acidose metabólica e o óbito, né? É, e quando... Tem aquele ditado, quando no mata aleja. Nesse caso, alejar é porque compromete toda a vida do animal. Não só o animal de produção, que vai virar carne, né, mas também o animal que vai para a reprodução. É isso mesmo, doutor Jerônimo? Exatamente. Por exemplo, em gado leiteiro, certamente nós vamos ter um atraso no primeiro serviço dessa novilha leiteira, né? E no gado de corte, certamente. O peso, a desmama vai ficar comprometido, sem dúvida. É. Um abraço para o Lívio Samir, lá de Cascavel, no Paraná. A diarreia, ela atinge mais ebuínos ou taurinos? Você tem essa resposta, doutor Jerônimo? É, eu acho que no gado de corte, ela é parelha, né? Em comparação com gado de leite, aí sim, muito mais no gado leiteiro devido ao sistema de produção, né? Que é sempre um pouco mais intensivo, né? Entendi. E essa diarreia, o senhor falou que o caso mais grave é até o primeiro mês de vida do animal, né? Exatamente. Mas, provavelmente, deve existir poucos casos, não com mais intensidade, quando o animal é adulto. A diarreia pode acometer animal adulto também? Eu diria que desde o desmame até o sobreano, sim, porque aí nós já podemos ter as diarreias causadas por parasitas, né? Por os eumintos. E depois existem algumas doenças esporádicas que atacam o gado adulto. Mas aí já não é de se considerar, já não tem tanta relevância econômica e clínica, né? Então o pepino está na bezerrada mesmo, né? Exatamente. Exatamente. E aí que ela causa o grande dano, né? No sentido de ter as mortalidades, que é um animal que depois tu não vai mais ter ele, e em todos os índices zootécnicos que tendem a vir abaixo. Maravilha. Então, e o primeiro método preventivo? É a colostragem a primeira vacina natural do animal, doutor? Exatamente, né? Essa é a grande importância de fazer uma boa colostragem. Como que nós conseguimos esse resultado? Com as vacas e as novilhas, sobretudo, bem alimentadas, para que possam produzir um colosso de alta qualidade. Em fazendas onde o diagnóstico já foi feito, existem as vacinas, né? Então tu aplicas a vacina nas fêmeas no período pré-parto, no último terço de gestação, com dose reforço, e aí tu já vais ter um colosso muito mais rico no sentido de evitar a doença, porque aí os bezerros já vão tomar um colosso que já tem as imunoglobulinas importantes na prevenção da diarreia. Entendi. Inclusive, essa pergunta de um pecuarista lá, Aguinaldo, lá de Sinop, Mato Grosso. Quais são as vacinas preventivas? Por exemplo, o que a Vetoquinol oferece em termos de tecnologia para a gente não deixar que os nossos bezerros sejam acometidos pela diarreia, doutor Jerônimo? O nosso principal foco está na terapia, né? Nós temos os antibióticos da família Acura, que são ideais nesse tipo de tratamento. O Acura Max? Na parte de prevenção, nós não temos... O Acura Max. O Acura Max seria uma excelente opção no tratamento das diarreias. É uma vacina, né? É um antibiótico. Um antibiótico. É um antibiótico melhor usado quando a doença já está diagnosticada e tu precisa entrar com o tratamento. Então tá bom. Vacinas nós não temos. Ah, não tem. Esse é o método curativo, se o Sr. Bezerro já tiver concurso com diarreia, Acura Max. O método preventivo fica aquela dica natural da colostragem, né? Exatamente. E principalmente em gado leiteiro, né? Onde a colostragem é muito mais feita pelo tratador, digamos, né? E também tu pode ter os programas de vacinação preventivo em ganado leiteiro e em gado de corte também. Tá. Nós já estamos aqui, pelo menos no Brasil central, daqui pra cima, doutor Geronel, ao contrário do que está acontecendo com vocês, que está frio e está chovendo no Rio Grande do Sul, por exemplo, daqui pra cima está uma secura danada. Não está chovendo, tem lugar que não chove já quatro meses, mas a primavera começa do mês que vem e, se Deus quiser, o período das águas retomam no Brasil, aqui no centro-norte do Brasil. Qual que é o período de maior incidência da diarreia, tá? E é na volta das águas e qual que é esse programa preventivo, né? Pra gente poder tratar a nossa bezerrada. Certo. Tem um estudo muito interessante da Embrapa Sudeste que mostrou que a incidência das diarreias acontecia mais de novembro a março e coincidia com o aumento do índice pluviométrico. E eles obtiveram 56,8% das mortes justamente nesse período. Entendi. Doutor, eu quero te mostrar uma foto. Acabei de receber essa foto aqui, ó. Por isso que eu gosto dessa participação do pessoal de casa, que é aproveitar os grandes especialistas. O doutor Jerônimo é um dos maiores especialistas em resolver problemas de diarreia nas fazendas do Brasil. Dá pra colocar na tela aí, Matheus? É uma foto enviada pelo pessoal lá do Mato Grosso do Sul. Não vou nem falar quem que é, mas dá uma olhadinha nessas fezes totalmente líquidas. Dá uma olhadinha, doutor. Claro. Eu acabei de receber essa foto aqui, ó. Esse é um caso grave de diarreia, né? Grave, grave. Muito, muito, muito acoso com essa exerdiado, né? Que é uma característica dessas diarreias. Mas, claro que aí nós teríamos que ver também o animal e avaliar o grau de desidratação. Por aí, tu inicia uma terapia mais intensiva ou menos, né? Entendi. Nesse caso... Mas é característico. Essas fezes são características dessas diarreias não natais. Nesse caso, eu aplico um Acura Max no bezerro e hidratar ele... Existe algum medicamento, alguma forma da gente conseguir hidratar melhor o nosso bezerro? Doutor, qual é a sua recomendação? Se é um caso mais leve, tu pode iniciar com uma hidratação oral, tá? No momento que tu tem um grau de desidratação mais intenso e que o animal já está com muita depressão, né? Já letárgico. Aí tem que ser parenteral, né? O poligete da vetroquinol entra muito bem nisso, por ser isotônico, por ter os eletrólitos e glicose, né? E nos casos super, super graves, onde jamais pensando em âmbito hospitalar, tu teria que entrar com os soros com bicarbonato. Entendi. Para reverter a acidose metabólica. Entendi. O Paulo Guedelha do Maranhão perguntou se esse Acura Max, ele age por quanto tempo? Ele tem... É a dose única. Ah, uma única dose resolve. Uma única dose. Dose D1 para 20, intramuscular, e já vem associado com o eloxicã, que é um anti-inflamatório que vai prevenir também a endotoxemia. Uma dose só, 72 horas muito efetivas no antibiótico. Em três dias já resolve o problema. Olha a outra foto aí, ó. Olha o bezerro, o bezerro nelore, doutor. Olha lá. Que judiação, hein? É, esse animal já tem, né, o seu primeiro momento aí de vida é comprometido, né? Olha lá, ele está magrinho, ele está doente. E se não acudir esse bezerro aí, pessoal, ele fatalmente vai à morte, vai ao óbito. Claro. Então... Isso dá importância de ter o gado sempre em bom estado, né? Para ter um bom colostro e para que o bezerro nasça já com um bom peso, né? Para evitar essa situação. Maravilha, então. A Curamax resolve o pepino aí da diarreia bovina aí na sua fazenda, tá bom, pessoal? Doutor, muito obrigado por esse bate-papo. Eu que agradeço a oportunidade. Então vai lá visitar meus amigos lá na Expo Inter, não vai? Ou não vai? Sim, semana que vem vamos... Vai lá, hein? Tá bom. O Canal Rural vai estar lá com uma cobertura completa lá, tá bom? Um grande abraço. Grande abraço a todos aí. Obrigado, viu? Grande abração dos meus amigos gaúchos.